E como tem dúvidas, durante uns minutinhos aqui que a gente conversou, ele botou mais dúvidas ainda. Na última vez que ele esteve aqui, eu esperava que quando ele viesse, que já era plano dos meus, trazê-lo em janeiro ou início de fevereiro, que ele já pudesse chegar aqui e falar assim, olha gente, a gente está começando a relaxar porque a delta está indo embora, a covid está diminuindo e hoje o mundo está vivendo novamente o pesadelo de uma nova cepa, que é a Omicron. E a gente vai falar sobre isso. Luiz, muito obrigado por mais uma vez que você está aqui. Daqui a pouco vai fazer dois anos, em março, faz dois anos que a gente está falando de covid. Há dois anos falando sobre covid e vamos passar mais tempo, infelizmente, infelizmente para todos nós. E eu vou tentar explicar para vocês, de maneira bem simples, bem direta, o porquê que essas cepas aparecem, porquê que de repente a delta se transformou em Omicron, o que aconteceu nesse período e as razões desses surtos, desses surtos epidêmicos, ou seja, desse aumento absurdo de casos acontecerem da noite para o dia. Se você olhar a Omicron, por exemplo, foi da noite para o dia. Ao longo do ano passado, nós passamos por um momento muito ruim. Vocês lembram? A nível de junho, julho, por conta da delta, da variante delta. Variante delta que começou onde sempre se começa, na Ásia, depois a Europa, depois a migração para a América, sempre a América, quando eu falo América, eu falo América de modo geral, inclusive o Brasil, ganhou três meses. Sempre teve três meses para se preparar e nunca se preparou. Os municípios tiveram três meses para se preparar e não se prepararam. Os estados brasileiros tiveram três meses para se preparar e não se prepararam. O governo federal teve três meses e não se preparou. Muito pelo contrário, atrasou em determinados momentos, até de maneira proposital. Principalmente, a gente vai falar depois, eu tenho certeza que você vai me perguntar isso, na questão das crianças. Na questão das crianças. Sim. Houve, por conta do ministro da Saúde, não sei por lá, desde quem ou se ele mesmo, um atraso de aproximadamente 45 dias no início da vacinação das crianças que estão voltando às aulas. Quando a delta diminuiu, houve essa diminuição absurda de casos no Brasil, foi muito grande. Vocês lembram? Internavam-se por dia, no Brasil, 10 mil pessoas. Se morria, morria 5 mil pessoas por dia, 3 mil pessoas, 2 mil, depois passou para mil, depois foi para 500. E foi diminuindo, diminuindo, diminuindo ao longo do tempo. Isso por conta da vacinação. As pessoas correram para se vacinar. Então, hoje o Brasil tem 72% das pessoas com a segunda dose tomada. 72% das pessoas com a dose tomada nos dá uma tranquilidade boa, bem razoável. Por isso, essa queda de casos. E o que aconteceu, Hélio? As pessoas, os governos, e eu não culpo as pessoas, eu culpo os governos, começaram a relaxar todas as medidas de precaução que têm que ser observadas o tempo todo, ao longo de toda essa epidemia, enquanto o mundo inteiro não estiver vacinado. Não adianta o Brasil ter 100% de vacinados e a África, por exemplo, foi um dos países citados aqui na conversa que nós tivemos em ONG, a África não ter também esse número. Não adianta, porque de lá vai aparecer a próxima cepa. De lá da Ásia, da África, dos países muito mais pobres, nós somos pobres, nosso país país é pobre, mas lá é muito, a miséria é muito maior. Os governos são muito mais relapsos. Para você ter uma ideia, a maior parte dos países da África, tirando a África do Sul, que está com 50% da população vacinada, tem 4%, 5% da população vacinada. Ou seja, nada, absolutamente nada. E de lá que vão aparecer as novas cepas, com certeza. Não, você falou que a África do Sul tem 50%. 50%. Aonde que tem 4% dos 5%? Quênia. É. Todos aqueles outros países satélites em volta que estão ali na África, a maior parte deles não chega a 5% de pessoas. Nigéria, 6%, eu vi a semana passada. 6% é o máximo. Então, é isso. Nosso problema é um problema mundial. Nós temos que encarar isso e nossas autoridades têm que encarar isso. Isso é uma verdade científica. Nós não estamos aqui chutando. É uma verdade científica. Por que que essa tal de Omicron apareceu? Como eu falei, depois da Delta, quando houve a diminuição, nossos governos simplesmente esqueceram ou fingiram que esqueceram que as medidas de precaução tinham que continuar vigentes e cada vez mais vigentes. Ou seja, com vigilância, com fiscalização, com incentivo à população para manter as medidas de precaução. Aí começamos a escutar que vai vir carnaval, que vai vir festa de ano novo, que as pessoas podiam se encontrar, que podia aglomerar, aglomerar desde que arranjasse um passaporte ou então... E o que aconteceu? Estamos vivendo hoje o que a Europa, há três meses atrás, começou, começou, né? A da Europa, há três meses atrás, um aumento absurdo de casa, depois veio para os Estados Unidos e agora chegou aqui. Não chegou só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chegou... E aí a gente sabe porque lá o registro é muito mais eficaz do que o nosso, aqui em Teresópolis. Quero dizer para você, eu estava atendendo agora, por isso até que eu cheguei um pouco atrasado. Eu estava atendendo numa clínica agora. Eu atendi nessa clínica dez pessoas. Dessas dez, quatro que estavam com a variante ômica. No Rio de Janeiro, 51% dos testes estão dando positivo, ou seja, mais da metade da população está positivada para a Covid. Mas tomaram vacina ou sem vacina? Com vacina e sem vacina. A diferença do com vacina e sem vacina está no hospital, nos hospitais. Os hospitais, mais de 50% dos que estão internados por causa de uma variante, que pouco, ou seja, dá sinais de infecção muito leves, não tem aquela predileção pelo pulmão, como era a delta. Vocês lembram que as pessoas entubadas eram... Era a maioria. A maioria daqueles casos mais graves eram entubadas. Hoje, o número é muito menor por duas razões. Primeiro, pela vacinação. Segundo, e a gente já tem até uma máxima, né? Se está entubado é porque não vacinou. Quem não vacinou está lá no hospitalzinho entubado. Mas é isso mesmo? É isso mesmo que está acontecendo. Não vacinou é uma opção sua, amigão. Uma amiga. É uma opção de cada um. Agora, a possibilidade de você ir para o hospital e ter que se entubar e, de repente, vir a falecer é muito maior do que alguém que tenha vacinado. Ah, tá, mas eu fui vacinado. O fulano foi vacinado, mas pegou o vírus. Pegou o vírus. Ele vai transmitir o vírus. Vai ter sintomas leves. Não vai internar. Dali a cinco dias está curado. Vou repetir. Foi vacinado. Tomou as duas doses, pelo menos. A maior parte dos internados... Vamos primeiro voltar um pouco atrás. A maior parte dos internados é, primeiro, internados graves, aqueles que não se vacinaram. Internados por questões de complicação próprias do Covid. São pessoas que vacinaram, mas têm comorbidades. Comorbidades que todo mundo já sabe. Esse nome já é um nome que todo mundo já conhece. O nome daquela pessoa que tem asma, daquela pessoa que toma imunossupressor, daquela pessoa que tem câncer, daquela pessoa que tem hipertensão ou diabetes. e não se cuida de maneira decente, de maneira como deve ser tratada. Menos de 10% são pessoas que tomaram as duas doses, foram infectadas e, mesmo assim, tiveram que parar no hospital. Menos de 10%. O que é absolutamente fantástico para nós. Ou seja, o número... É só você ver a estatística de mortos. Como caiu, lembra como era a Delta? Nós perdemos 620 mil brasileiros. Desde a Omicron, nós só perdemos... Só perdemos... Ah, meu Deus. Isso não é palavra que se diga. Mas perdemos só 20 mil pessoas até agora. Desde que a Omicron apareceu. Um outro dado que nós não temos aqui em Teresópolis, que deveríamos ter, é a questão da transmissibilidade. Existe um índice e esse índice é infalível. A Delta, o índice era 1,1 de transmissão. É um índice de transmissão, transmissibilidade. 1,1 quer dizer, uma pessoa que esteja com o vírus transmite para 100. A Omicron é 2,7. Ou seja, uma pessoa que esteja com a Omicron transmite até para 270 pessoas. É quase o triplo. Olha bem a diferença. Embora seja uma variante que causa, entre aspas, sintomas mais leves, que não tem aquela mortalidade imensa que a Delta tinha, transmite muito mais. Cada pessoa pode transmitir para 300 pessoas. Que coisa. É uma coisa de maluco. e o cara está vacinado e pegou. Por que ele pegou? Ele pegou porque é uma variante nova que reconheceu o sistema imunológico dele e penetrou no organismo. Só que ele não desenvolve sintomas. Os sintomas são muito leves, mas está transmitindo. Ele mesmo, vacinado, e eu peguei hoje, três dos quatro casos que eu peguei nesse consultório, três estavam com a segunda dose. Um estava só com uma dose. Desses três, esses quatro passam para 400, passam para 800 pessoas, por exemplo. E foi o que eu fiz. Eu tentei fazê-los entender. Olha, vocês não vão ficar doentes, não vão passar desses sintomas. E os sintomas são completamente diferentes. E é importante que você saiba, coloque-se na cabeça. Se você tiver sintomas de sinusite, é igualzinho sinusite. Aquela dorzinha de cabeça, uma dor chata, uma dor que vai lá dentro do cérebro, dor aqui atrás dos olhos, garganta, garganta, nariz entupido. Esses são os sintomas da Covid. Tendo esses sintomas, no terceiro dia tem que ser feito o RT-PCR rápido. Se passar os três dias, no quinto dia você já pode fazer o RT-PCR ouro, padrão ouro. Explica para a gente aí. É fácil. O RT-PCR antígeno, ele te dá o resultado em 15 minutos. Então, ele tem que estar ativo. Para ele poder te dar esse resultado, o vírus tem que estar ativo. E ele está muito ativo até o terceiro dia. Depois, essa atividade vai diminuindo nas cavidades nasais e orais. Nas secreções nasais e nas secreções orais. Então, você precisa do RT-PCR, padrão ouro, que demora mais ou menos quatro dias para ficar pronto. Passou disso, você faz aquele testezinho rápido. O que faz nos pós-saúde? Sim. O testezinho leva uma espetadinha e você vai saber. Mas passou do quinto dia. O ideal é fazer no décimo dia. Então, procure imediatamente, é o que eu sempre falo, sentiu no terceiro, não deixa passar no terceiro dia. Antes do terceiro dia, de repente se dá falso negativo ou falso positivo. Ah, pode dar. No terceiro dia. Pode dar. Pode dar. Pode dar o falso. Pode dar o falso. No terceiro dia, é certo. Se der positivo, você está infectado com a variante ômica. A variante, se você estiver vacinado, se você foi na campanha de vacinação, se você teve a primeira e a segunda dose completas, se você teve a terceira dose, não vai acontecer absolutamente nada com você. Nada, nada, nada. Só que você vai estar transmitindo. Por isso que é importante fazer o teste. Ah, mas eu já tomei as três vacinas. Faz o teste, amigo, porque você pode estar transmitindo. E você pode estar transmitindo para 300 pessoas. Olha só o absurdo que é. A grandeza. Põe isso numa escala de grandeza. Você pode transmitir para 300 pessoas. Então, você tem que ter... Outra coisa que está causando uma polêmica, a Ana da Hélio. Cinco dias ou dez dias? O que você está escutando? Os cinco dias, no padrão americano, e tem uma razão, que são as razões econômicas, nós temos que entender. Está se perdendo. Não existe empresa hoje em Teresópolis, não existe empresa hoje no Brasil, que pelo menos 20% da força de trabalho não esteja encostada ou separada ou não indo ao trabalho por conta de estar contaminado. Ou de estar com sintomas gripais. Não existe, não existe nenhuma empresa. Então, na América, na América do Norte, eles estipularam, o CDC estipulou cinco dias. Nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Nós recomendamos sete dias, no mínimo, de afastamento. No mínimo. Doutor Luiz Ribeiro, eu vou para o comercial agora. Nós estamos falando sobre coronavírus. Vou generalizar. Coronavírus, que vem as variantes, Delta, Omicron e outras variantes, que ainda podem surgir. É uma pergunta que eu quero fazer o doutor Luiz Ribeiro daqui a pouco. Poderemos ter outras variantes e também a vacinação de crianças, se é importante. E ele está com máscara durante todo o programa. Apesar do distanciamento, ele está com máscara e tem uma explicação para isso. A gente volta já. E lembrando o seguinte, Serra Mede, aqui pertinho da gente, Clínica Serra Mede, ali ao lado do antigo cinema Alvorada. Serra Mede. Mais de 30 especialidades médicas, além de terapias alternativas, e os exames laboratoriais da Serra Mede, que fazem o hemograma completo por apenas 40 reais. Serra Mede. Em frente à CEDAI. Voltamos já. A CEDAI. A CEDAI. A CEDAI. A CEDAI. E aí